Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tintura capilar e a guanidina. Posso ou não posso pintar o cabelo após fazer a guanidina? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá! Bom gente, eu faço uso do relaxamento 7 anos e durante esses 7 anos eu sempre fiz o uso do relaxamento junto com a tintura. Aqui no meu canal já tem um vídeo que eu compartilhei com vocês toda a minha história capilar E nele vocês puderam acompanhar caso você não tenha visto ainda, vai lá ver que tá bem bacana. Você vai acompanhar todas as fases meio resumidas do meu cabelo. Lá vocês acompanharam que em cada fase do meu cabelo, desde quando eu usava progressiva, ao chegar o uso do relaxamento, eu sempre mudei muito a cor do cabelo. Seja com ele alisado, com ele natural e também relaxado, eu sempre gostei de mudar a cor do cabelo. Então é algo de mim, eu não conseguiria ficar usando um cabelo sem que eu não pudesse estar mudando a cor do cabelo. Então eu sempre fiz. E como eu falei, são 7 anos de relaxamento e 7 anos com essa rotina de relaxamento e tintura. Eu quando passei pelo meu primeiro BC, fui pra sair da progressiva e assumi o meu cabelo natural. Usei natural durante um ano, natural no que sentido? Sem química, pra modificar a estrutura só em tintura. Durante um ano, após esse um ano, eu comecei a fazer o relaxamento. Então sempre, eu fui mantendo tinturas no meu cabelo com mudança de cor. Isso faz parte de mim. E eu, quando cheguei à fase de usar o relaxamento, eu queria muito usar o relaxamento, mas continuar mudando a cor do cabelo. E eu fui buscar alternativas pra isso, né? É lógico que quem faz uso de relaxamento, a gente sabe que a química, a tintura compatível com o relaxamento, é o tonalizante e não a tintura, que é o que eu faço no meu caso. Porém, eu consegui adotar, assim, na minha rotina de cuidado, o uso da tintura e tem dado muito bom. Eu passei por um segundo BC durante, assim, as minhas fases de relaxamento. Tem aqui no canal também, nesse vídeo que eu falei com vocês, sobre a minha história capilar. Pelo qual motivo? Comecei a fazer o uso do relaxamento, incluí tintura, então eu ficava mudando muito a cor do cabelo todo mês. Eu queria uma cor diferente e eu juntei nesse meio também uma descoloração. Então foi três químicas bem agressivas, o relaxamento, a tintura, que também é uma química bem agressiva. A gente acha que não, né? Mas é, eu vou mostrar pra vocês que é. E também a descoloração, né? Que faz descolorir. Então, assim, eu considero a descoloração uma das químicas mais agressivas pro cabelo. Mais agressiva até mesmo que o próprio relaxamento. Porque quando você descolora, você abre muitas camadas do cabelo. Então, assim, o cabelo fica bem detonado. Eu falo isso por experiência própria que eu fazia no meu cabelo também. E eu fui buscar informações, pesquisa, formas de conseguir fazer isso. Então, assim, a gente encontra muita informação picada. Se você for pesquisar, você vai encontrar, assim, profissionais falando que você consegue fazer. Outros profissionais falando que não, que você não pode fazer isso. Então, assim, as informações são muito, assim, cortadas. Acho que isso vai também de profissional pra profissional. Se eu chegar em algum salão com o meu cabelo no estado que está com duas químicas, tem profissional que não vai pegar. Vai ser bem honesta, ó, não vou pegar por causa disso, disso, disso. Mas também tem aqueles profissionais que irão pegar. Mas, como eu gosto de falar aqui com vocês, eu gosto de cuidar do meu cabelo em casa mesmo. Porque se acontecer algum erro, alguma coisa de errado, eu sei que foi responsabilidade minha e não do profissional. Portanto, quando me perguntam se pode fazer a guaridina e depois pincar o cabelo, eu sempre respondo, depende. Por quê? Cada cabelo varia de um cabelo. Mas, pra esclarecer umas coisas que é meio que mito na internet, que quando a gente usa o relaxamento não pode fazer tintura, o exemplo, como o próprio Beleza Natural, ele é um salão de curvatura, que faz também relaxamento no cabelo. Ele é referência em muitas cidades aí. Esse próprio salão também trabalha com coloração, com descoloração e também faz o uso de relaxamento lá. Então, isso mostra que a gente consegue, sim, usar o nosso cabelo relaxado e também fazer uma tintura no cabelo. Mas sempre, sempre eu vou ter que falar que a gente precisa manter uma rotina de cuidado, a saúde do cabelo pra aguentar isso. Não tem como pegar qualquer cabelo e fazer isso sem saber como que é o tratamento desse cabelo. Um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês de uma blogueira muito, muito famosa, com certeza, todos vocês que acompanham aqui o canal conhecem ela também, que é a Dayane, Dayelen Pamela. Ela fala sobre cabelo. Já falou muito, né? Hoje em dia não fala tanto. Mas ela começou aqui na internet também, compartilhando de capilares dela e tal. E ela fala muito abertamente também sobre os usos dela de tintura, né? Que ela tem a mesma, assim, estilo de vida em questão de mudança de cabelo. Ela gosta muito de mudar o cabelo também. Então, recentemente, ela compartilhou no canal dela que ela fazia tintura no cabelo e por excesso de tintura, ela perdeu muita densidade do cabelo. Até que agora ela tá no projeto lá, Projeto Rapunzel, não sei se é a oitava temporada, algo assim, que no qual ela faz várias receitinhas testando pra estimular o crescimento do cabelo e ser mais acelerado. Muda, muda bastante. Mas de um cabelo que tava saudável, apesar de ruído, pra uma tinta escura, porque foi tinta, né? Tinta em cima do ruído. O cabelo, ele ficou sem massa, ele ficou murcho. E aí, o que que eu fiz? Carquei nas hidratações, eu fiz de tudo e aí ele foi ficando assim. Aí você vê que já tava bem recuperadinho. Não tanto recuperado, mas estava. Se eu tivesse continuado com esse cabelo e falado assim, cara, vou ficar aí pelo menos um ano com esse cabelo pra ele se recuperar de verdade, eu não teria chego nesse ponto final que eu cheguei agora. Acho que não precisa ficar loira. E meu cabelo, ele passou no teste de média. Isso que é o pior. Ele passou. Então, o que que eu fiz? Fiz. Eu fiz morena iluminada, só que dessa vez ele ficou bem mais claro que da outra. Então, meu cabelo ficou assim. Isso é interessante de ver, principalmente pra quem faz o uso do relaxamento, que muitas das vezes a gente acha que eu tô usando o relaxamento e não posso fazer nada, e acha que o relaxamento em si é uma prisão. Eu falo muito isso lá no TikTok. Eu não fico induzindo as pessoas a pintarem o cabelo. Eu sempre gosto de contar o meu relato, mas eu sempre gosto de falar aqui. O relaxamento, pra quem escolheu fazer o uso dele, é o nosso aliado. Às vezes a pessoa não se identificou com o cabelo natural, não quer mais usar ele alisado, e resolveu fazer o relaxamento pra facilitar esses cuidados. Então, o relaxamento sempre tem que ser o nosso aliado. A gente mantendo uma rotina de cuidado saudável que vai tratar o nosso cabelo, a gente ainda consegue sim estar fazendo algumas modificações no cabelo com responsabilidade, é claro. Eu usei o exemplo da Dai, porque ela é uma blogueira bem grande, principalmente como referência de cabelo, e ela falou abertamente como que ficou o cabelo dela só com o uso de tintura. Isso mostra e esclarece pra gente também que você que faz uso do relaxamento, se você tiver uma rotina saudável de tratamento no seu cabelo, você também vai conseguir pintar o seu cabelo com responsabilidade. Um outro exemplo pra vocês também é a Esté, né? A Steph Matos, que chegou na internet também falando sobre cabelo, e ela passou por muitas coisas no cabelo, e recentemente ela meio que escureceu o cabelo dela um pouco também, que ficou totalmente danificado por conta do ruivo. Só que ela falou também, não sei se foi no YouTube, mas eu vi lá no TikTok esse vídeo, que não foi também só por conta do ruivo, foi pela rotina de cuidados que ela estava tendo com o cabelo dela. Então você vê, são meninas com cabelos totalmente naturais, sem nenhuma química, pra modificar a estrutura do cabelo, que também tiveram o seu cabelo danificado por conta da tintura. Eu gosto de mostrar pra vocês, seja no meu cabelo, como também com as minhas rotinas capilares, que o uso do relaxamento, pra você que escolheu usar os seus cachos quimicamente tratados, ou é alisada, enfim, é um aliado pra você, pra sua rotina de cuidados, e você não precisa se sentir preso a isso. É óbvio que tudo que você vai fazer no cabelo, precisa fazer teste de mecha, bons produtos, ver como que tá a saúde do cabelo, se vai aguentar ou não. Hoje em dia, eu aprendi a usar e fazer coisas no meu cabelo com mais responsabilidade, coisa que eu não fazia antes, por isso que eu passei por um segundo BC, por excesso de química. Então assim, eu tenho comprovado como que o excesso de química foi acabando com o meu cabelo. Porque hoje em dia, eu uso só o meu cabelo, faz em três anos mais ou menos, que eu passei por esse segundo BC, e eu uso ele só com relaxamento e tintura. Então hoje em dia eu consigo dar uma pausa maior, tratamentos melhores, eu ainda quero melhorar os meus tratamentos que eu faço no meu cabelo, mas assim, do visto como eu cuidava antes pra agora, cuidar do cabelo, gente, eu sempre gostei de cuidar, sempre, tanto que eu já trabalhei com isso, eu sempre gostei de cuidar. Mas assim, eu cuidava do meu cabelo errado, né, eu conselhava as pessoas a fazerem o certo, mas no meu cabelo mesmo, eu fazia aquilo que julgavam ser errado. Então assim, eu passei por um segundo BC por isso, nunca escondi de ninguém, sempre compartilhei, tem vídeo aqui também do meu... Gente, tá tão calor aqui, eu só tô conseguindo gravar pra vocês à noite, por isso que a qualidade não tá muito boa, que de dia tá insuportável pra gravar, sério, não dá. Então já deixa seu like aqui no início do vídeo para me ajudar. O canal tá crescendo, cara, eu tô muito feliz, tem muita gente chegando aqui, eu tô muito, muito feliz, de verdade, mas vamos voltar ao assunto do vídeo. Mas, gente, o vídeo de hoje é esse, eu quis vir aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é bem polêmico, ah, uso relaxamento, não pode fazer tintura, mas a gente vê também salões aí como referência que fazem esse tratamento no cabelo, e aquilo, né, tudo vai da nossa rotina de cuidado, dos tratamentos que a gente traz no nosso cabelo, de como a gente cuida realmente do cabelo. Aqui no meu canal eu gosto de compartilhar com vocês exatamente isso, as minhas rotinas capilares, os produtos que eu já testei, que funcionou, que não funcionou, que os valores das coisas que eu pago também eu acho uma coisa muito importante, porque mostrar valores também é bem interessante, porque nem todo mundo tem acesso aos melhores produtos, como eu também não tenho. E, assim, eu consigo hoje em dia manter meu cabelo do jeito que eu gosto, com a aparência que eu gosto, eu vejo que meu cabelo também chama bastante atenção. Eu nem se esperava, eu sempre gostei de cuidar do cabelo, mas eu comecei a perceber que o meu cabelo começou a chamar muita atenção por conta da cor do meu cabelo, né, porque todo mundo sabe que eu uso relaxamento. Então, por eu usar relaxamento e também fazer uma tintura, isso começou a chamar muita atenção. Então, eu quis vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui se vocês fazem uso do relaxamento, se vocês fazem tintura no cabelo também, ou preferem não arriscar, preferem só se manter no relaxamento. É claro que toda mudança que você for fazer no seu cabelo, você precisa fazer com responsabilidade, e não tem como manter a louca, não. Mas, a gente precisa entender que a gente tá nessa vida só por uma vez, e se você não é apegado ao seu cabelo, não tem, assim, algum problema em se danificar, vai ficar com baixo estímulo, cara, se joga. Mas, se você é daquela que é mais apegada, então, preserva o seu cabelo e a sua autoestima também, né? Que não tem coisa pior a gente destacar a autoestima abalada. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for nova no canal, não vai embora sem se inscrever aqui embaixo pra acompanhar mais dicas capilares. Deixa meu like se você não deixou ainda. E, ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!